Ah, mas se eu não fizer algo que as pessoas entendam, para que serve a minha arte? Isso é uma coisa que muita gente pergunta, para que serve? Eu vou fazer uma coisa para ninguém entender? Veja, é muito importante você pensar nisso, tá? É muito importante você pensar nisso. Você não precisa se comunicar com as pessoas reproduzindo, até porque reproduzir o que está fora de você não é você se comunicar. Como eu disse, é uma viagem egocêntrica, mais nada. A comunicação visual na arte, às vezes ela passa pelo silêncio, do olhar, do observar, e não do elogio barato da reprodução. Esse elogio fácil, ai que coisa lenta, faz igual a luz, está perfeito. Eu acho engraçado quando alguém fala que está perfeito, porque o que é perfeito? O que é ser perfeito? Copiar é muito fácil, gente, é técnica de reprodução. Você sofre um pouco, você treina bastante como fazer, e aprende a ser uma pessoa que reproduz e não cria. Aí todo mundo entende o que você copiou, mas não era você, não adiantou nada. Você reproduziu uma coisa, você fez igualzinho. Nossa, parabéns, ai, está lindo. Você se acha demais, mas tem uma hora que chateia. Você tem que entender que isso tem que acabar dentro de você. Não é assim, você não consegue fazer ficar igualzinho? De graças aos céus. Que bom, realmente. O que é as pessoas entenderem? As pessoas só vão te entender, na verdade, quando você fizer o que for dentro de você. Porque o que vem de fora é fácil, é banal, e não é você. Como é que eu sei o que está dentro de mim? A anterior era se eu não fizer o que as pessoas entendem, o que vai da minha arte. Aí eu disse, faz o que está dentro de você. Aí como é que eu sei o que está dentro de mim? É o primeiro passo. Aí sim, esse é um processo de descobertas. Você vai ter que descobrir isso aí dentro de você. Mas aí tem uma palavra que eu já falei aqui, que é a grande chave. Tem uma palavra que é a grande chave. A chave ficou feia, padeirão, mas tudo bem. Que é a chave, a resposta disso daí é o seu gosto. Como é que eu sei o que está dentro de mim? Adivinha, olha para você mesmo o que você gosta. É o que você gosta que tem que mandar. Por exemplo, não gostei dessa chave que eu desenho aqui em cima. Eu gosto, entendeu? Então não é disso que eu vou tratar na hora de eu pintar. Eu vou fazer uma coisa melhor. Mas eu gosto de desenhar chaves. Então você vai desenhar chaves que você gosta. É sempre assim. O que está dentro de você é que te comanda na vida. O gosto, ele é comandante da gente. Nosso gosto comanda a gente. Não tem como você não encontrar o que está dentro de você. Basta você fazer o que você gosta. Esse é o grande caminho. O seu gosto, ele é construído. Ele foi construído desde que você nasceu até agora. Tem gente que adora leite com farinha láctea. Estou dando um exemplo maluco. Eu adorava quando era criança. Tem gente que odeia, achou um nojo. É gosto. São condições. Eu comia aquela farinha láctea de madrugada, de noitão assim. Meu avô vendo TV, eu pegava lá e atochava a farinha láctea. Fazia uma gola roda. Eu comia aquele negócio com açúcar. Tem gente que vai torcer o nariz. Tem gente que vai falar, ah, eu também adorava. Poxa, que tempo bom. Cada um tem uma história. A chave para você saber o que está dentro de você é você olhar para si mesmo, ver o que você gosta e representar isso daí. Nada diferente disso. Não existe nada diferente disso, tá? O gosto é o que te define. O que você gosta é o que você é. O que você gosta é o que você é. O que você gosta é 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 o que você gosta. Obrigado.